Dando sequência às nossas entrevistas aqui na Prata TV Carmelo, estamos recebendo hoje João Vitor, Frade Carmelita. Fala um pouco pra gente como é essa vida carmelitana, como é que está esse convívio, onde surgiu a vocação do senhor, o senhor é natural de qual local. Conta pra gente, pra gente entender e conhecer um pouco mais do Frade Carmelita, João Vitor, que convive conosco aqui na província e convive conosco também aqui em Recife. Então, eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas a cidade que eu cresci, me desenvolvi, onde estão as minhas raízes familiares, é a cidade de Nova Cruz, que é o polo do Agreste Potiguar, já faz divisa com a Paraíba, ali aquela região que a gente conhece como Brejo Paraibano. Então, uma parte da cidade já pertence à Paraíba e as comunidades que já fazem divisa, já pertencem à Diocese de Guarabira, alguma delas. Então, foi nessa cidade que eu cresci, que estão as minhas bases familiares, cresci na casa dos meus avós, com minha mãe, meus tios. sempre recebi uma formação muito humana, íntegra, cristã, tanto pela base familiar minha, dada por minha mãe, principalmente, meus avós, meus tios, quem estava ali por perto, nesse processo de formação inicial humana, digamos assim, e também um grande apoio que eu tive, tanto para refletir, para discernir ainda mais a vocação, como para aprofundar nessa dimensão humana-cidadã, foi o convívio que eu tive com freiras do colégio, que eu estudei os anos iniciais até o meu Fundamental 2, um colégio que, por sinal, por providência, se chamava Colégio Nossa Senhora do Carmo, dirigido pelas irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, e foi nesse colégio, também minha mãe trabalhou boa parte do tempo também lá, foi uma segunda casa, eu me senti acolhido, e também com a presença das religiosas, tantas e tantas que, não vou nem citar o nome, muitas, algumas saíram da vida religiosa, mas não saíram da minha vida, outras, muitas continuam, eu queria destacar apenas uma, nesse processo de desarnar vocacionalmente, se é que a gente pode chamar assim, é uma freira, que é minha madrinha de Crisma, a irmã Maria Polônia, que sempre me ajudou muito, sempre esteve com os olhos, os ouvidos e o coração abertos para as partilhas, para as inquietações, e esteve e ainda está. Hoje eu não moro mais em Nova Cruz, moro em Catende, Pernambuco, mas é uma presença forte e orante que eu tenho na minha vida, desde quando eu era pequeno, quando eu era criança. Então, o porquê da vocação, e porquê da vocação carmelita, né? Então, desde criança, eu sentia muito uma inquietação e tive sempre uma tendência a participar da vida de comunidade. Então, a minha comunidade de fé é a comunidade que a gente entende por matriz, a comunidade da matriz. É lá onde eu estou geograficamente localizado, em Nova Cruz, e foi lá que eu fui me desenvolvendo, fui dando meus primeiros passos na fé. Então, sempre gostei de participar da vida litúrgica, da vida pastoral e dos momentos fortes da paróquia, que desde criança gostava de estar junto, de somar. E eu destaco um desses momentos fortes e vocacionais para mim, as festas de padroeiro, né? Que na minha cidade, né? Então, dessa cultura das festas dos padroeiros, né? Que na minha cidade é muito forte. A festa da padroeira, a Imaculada Conceição, e aí de outras comemorações. Nesses momentos, grande atividade, ou pequenas manifestações, grandes ou pequenas manifestações, eu fui sentindo que meu lugar era ali, sabe? Meu lugar era no meio do povo, meu lugar era ser uma presença de Deus para aquele povo. E sempre tive essa inquietação de estar ali, em nome de Jesus, no meio daquele povo, levando a boa nova e sendo, aquilo que Jesus mesmo diz no Evangelho, fermento na massa. Então, quando eu fui compreendendo, crescendo mais, tendo mais contato com a palavra de Deus, com as pastorais que eu participava, então participei desde muito cedo, da catequese, dos grupos infantos-juvenis que o Colégio Nossa Senhora do Carmo proporcionava, corais infantis, grupo de primeira comunhão, de perseverança, infância missionária, então tudo isso foi fortalecendo minha vontade de servir ao reino, servir ao povo de Deus, servir a Deus, e logo no começo a gente não tem muito bem discernimento, e já pense logo, é ser padre, eu quero ser padre. Depois a gente vai afunilando e vai decidindo melhor qual o caminho melhor de se seguir, de servir ao reino. Nesse caminho, nessa decisão que o senhor foi tomando, como e em que momento entrou o Carmelo na vida do senhor? Qual foi o gatilho que teve assim? Por que ser carmelita? Na minha adolescência, eu fui descobrindo melhor a vida religiosa consagrada. na minha realidade, do Rio Grande do Norte, do interior, não é tão comum a vida religiosa masculina, mas sim a feminina. Vida feminina, lá nós temos tanto as irmãs do colégio, as franciscanas do Bom Conselho, como as irmãs do Amor Divino, mas muito raro encontrar um frade, encontrar um irmão, então o normal é o ser padre, é o jovem entrar no seminário. Então, quando foi afunilando, quando eu fui ficando mais entendido das coisas, digamos assim, houve um ensaio, assim eu posso dizer, de uma missão carmelita, que é um projeto missionário, que é a província pioneira, digamos assim, das santas missões carmelitas, houve toda uma articulação para que acontecesse na minha cidade, então foram os frados preparar, houve o material impresso, tudo estava preparado, e nas vésperas, houve algum imprevisto que a missão teve que ser cancelada. mas tudo ficou ali e aquilo já me chamou a atenção de alguma forma. Mas eu era muito novo e fui guardando algumas lembranças, algumas impressões e chegou um tempo que eu, mais por conveniência do que por convicção, eu fui participar de uma série de encontros vocacionais no Seminário de São Pedro, em Natal, que é o Seminário da Arquidiocese. Um grupo de rapazes que estavam querendo participar em Nova Cruz me chamaram, eu fui, participei em média de um ano, mas percebi que a vida diocesana não era a minha vocação. E aí voltou novamente aquela impressão que eu tive do Carmelo. Então, nesse momento, eu tive a necessidade de buscar melhor e de conhecer melhor o que era o Carmelo. Então, eu tive mais uma chance, que também eu considero mais uma graça de Deus, de conhecer uma outra experiência, dessa vez, de vida religiosa, pelos beneditinos. Não cheguei a entrar, mas uma outra experiência que eu posso dizer que foi mais por conveniência do que por convicção, o abade do Mosteiro de Olinda é natural da minha cidade. As nossas famílias são próximas. Graças a Deus, eu tenho muita facilidade com a família dele. Nós somos próximos, nos queremos bem. E, por convite, nas minhas férias, quando tinha oportunidade, eu vim a passar alguns dias no Mosteiro Beneditino de Olinda. e fiquei encantado com a dimensão da vida religiosa masculina, com o estilo de celebrar a liturgia, com o jeito de viver, com a estrutura do Mosteiro. Então, eu fiquei super encantado. Aí, eu fui percebendo uma coisa, essa vida é linda demais, mas, para mim, está faltando alguma coisa, que é a presença no meio do povo. Aí, lá vem o Carmelo de novo, apresentando essas duas dimensões de maneira muito interligadas, que é a vida contemplativa e a vida missionária. É a missão da gente, ser contemplativo no meio do povo. Aí, eu disse, agora eu encontrei. Então, fui procurando ainda mais, afumilar ainda mais na vocação carmelita e fui me encantando ainda mais. uma das coisas que mais me chamou a atenção para o Carmelo foi essa atmosfera bíblica. Nós estamos inseridos numa profunda espiritualidade e numa profunda atmosfera bíblica. Nossas duas figuras inspiradoras são figuras potentes bíblicas. O profeta Elias e Maria de Nazaré. Eu vou aproveitar toda essa inspiração que o senhor demonstra. O senhor exala o Carmelo, na verdade, nas suas falas. Diante de toda essa experiência que teve de Ocesana, de outras congregações e já com a vivência carmelitana, o que é ser carmelita nos dias de hoje? Ser carmelita nos dias de hoje, como já falei aqui em algumas entrelinhas, é ser presença orante, profética e missionária. É da testemunho do reino, assim como Maria deu no meio do povo. É responder sempre sim ao projeto do reino, é traduzir a oração em vida, a contemplação que é o combustível para a vida missionária e estar sempre atento ao nosso chamamento inicial, que é a vida mendicante. A vida mendicante, essa inspiração da vida religiosa que surgiu lá na Alta Idade Média, ela na verdade é uma grande revolução dentro da vida religiosa. Até então só conhecia a vida monástica, mas a partir das ordens mendicantes, os religiosos mais ou menos que deixaram a ideia de uma vida muito reclusa e agora passam a ser presença ativa e orante no meio do povo. Então, é o diferencial da vida mendicante que a ordem do carma está inserida. É interessante que o senhor vai conduzindo a gente aqui para uma, assim, para a sequência de perguntas que a gente elaborou e nesse momento o senhor fala muito da questão da oração. Como é a oração na vida do senhor, do Frei? Dia a dia, no dia a dia, a meditação, o silêncio, a contemplação. Compartilhe conosco esse período além das orações básicas de todo religioso, que se é que a gente pode chamar de básica porque oração não existe oração básica, é sempre um contato direto com Deus. Mas fale para a gente também como é a sua vida diante da oração. Qual o exemplo que a oração lhe dá, o que já foi alcançado na vida, tanto vocacional, pessoal, familiar, através dessa oração e desse contato direto com Maria, nossa mãe e, por privilégio do Carmelita poder dizer isso, nossa irmã? Então, a oração para a gente é um dos pilares importantíssimos do nosso carisma. A oração na vida de um Carmelita é tão essencial como a respiração, se assim podemos dizer. ele deve ser movido pela oração para não cair num ativismo e num corporativismo desenfreado e sem alma. Então, é a oração que norteia toda a vida pastoral, toda a vida missionária do Carmel. E, para nós, nós seguimos as horas canônicas propostas pela igreja. Na verdade, as horas canônicas são sete, mas, pela nossa vida secorrida, nós reduzimos as opcionais e ficamos com aquelas que a gente considera as principais. Que, a primeira hora do dia, a gente chama laudes, é a primeira hora que nós rezamos. Antes dela, ainda por opção, ainda tem um ofício de leituras, que é as leituras bíblicas, patrísticas, que a gente pode fazer em outro horário, também. Mas, nós começamos o dia com as laudes, que é a oração do louvor da manhã. São, é o primeiro hino, os primeiros salmos, a primeira leitura, o cântico de Zacarias, evocando esse sol maior que nos veio visitar, Jesus Cristo, que norteia toda a vida da gente, todo o dia da gente, a oração de laudes. Seguida, às 11h45, de uma oração, também canônica, chamada Hora Média, ou Hora Meridiana, que também segue a mesma estrutura básica, hino, três salmos, e breve leitura, e a bênção. É uma oração menor. No fim da tarde, nós temos o ponto alto da oração canônica, quando o sol já está baixando, os religiosos, tanto nós carmelitas, como os religiosos, os clérigos e os leigos engajados no mundo inteiro, se reúnem para rezar, a Hora de Vésperas, que também segue a mesma estrutura e tem como diferencial o Cântico Evangélico do Magnífico, o Canto de Maria. Logo após, mais tarde da noite, antes de dormir, nós temos a última hora, chamada Completas. É a hora que, justamente, é a despedida litúrgica do dia, digamos assim, e encerramos essa oração cantando o Cântico de Simeão. Agora, Senhor, pode deixar partir em paz teu servidor, porque os meus olhos já contemplam da salvação no resplendor. Então, nos despedimos. Esse é o esquema das orações canônicas e, claro, a grande centralidade do dia da vida do Carmelita é a celebração comunitária da Eucaristia. Sem a vida eucarística, o Carmelita fica manco. Sem a oração litúrgica da Eucaristia, falta algo para nós. A celebração que a gente pode chamar da Eucaristia está presente na vida carmelita desde os primórdios. Desde o Monte Carmelo, os frados se reúnem comunitariamente para celebrarem a fração do pão, como os primeiros cristãos chamavam, que a gente hoje chama missa, que é a celebração da Eucaristia. É a ação de graças maior, é a confissão de todas as maravilhas que Deus fez na história e ali, de maneira muito singular, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa libertação através da oferta de Jesus, do seu sacrifício para a salvação e para a libertação da gente. Então, isso na vida de um carmelita é essencial. E a gente tem como companheira de oração, não existe pessoa, não existe companheira melhor como a nossa mãe, Maria de Nazaré, Nossa Senhora do Carmo, que nos acompanha todo dia, toda hora, e nós sempre, em todas as orações, encerramos, invocando o seu nome, fazendo louvação a ela, ou com a flor do Carmelo, com essa antífona antiquíssima, ou em latim, ou em português, na nossa versão, a brasileirada. Estamos sempre louvando a ela no fim de todas as orações, de todas as celebrações de Eucaristia, e também, segundo a devoção dos frades, de maneira muito particular, também se tecem homenagens e orações a elas, de maneira muito particular, cada frade, a maneira que acha melhor, ou o texto, ou o rosário, ou alguma leitura espiritual, e nós, quando falamos de oração no Carmelo, a gente não pode esquecer, de maneira alguma, de rezar com a Palavra de Deus. Não se pode separar a Bíblia da vida do Carmelita. Então, nós temos uma ferramenta excelente, que nós somos convidados a meditar todo dia, chamada Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Geralmente, a nível comunitário, nós nos reunimos uma vez na semana para que, com a comunidade religiosa, nós façamos a leitura orante da Palavra, que é o combustível da vida da gente. São os passos para que a gente possa compreender, saborear, ainda mais, a Palavra de Deus. Não a leitura mecânica, mas uma leitura que tenha uma mística espiritualidade, sabor, gosto e tempero de estar ali bebendo, meditando na lei de Deus. Dentro dessa vida comunitária, conta para a gente como é o dia a dia carmelita em comunidade, tanto dentro da comunidade carmelitana, como também em missões, em outras comunidades, em relações com outras congregações, como é a vida comunitária, conta para a gente como é essa vida, como é esse dia a dia, como é viver em comunidade para um carmelita. Eu vou falar da minha experiência enquanto juniorista, enquanto morador da comunidade do Carmo aqui de Recife. Então, nós acordamos e vamos logo para a capela. As primeiras passadas da gente são ao encontro do mestre, o encontro da comunidade. Existe um artigo muito interessante de um frade de outra província aqui do Brasil que se chama Entre a Sela e a Capela. Ele faz essa comparação da saída da cela como um esforço de sair de si mesmo para ir ao encontro da comunidade. Então, nosso primeiro encontro é para o louvor da manhã, para essa grande louvação da manhã que a gente chama Laudes, a oração do ofício divino. E, após as Laudes, nós temos a celebração da Eucaristia aqui na Basílica. Após a celebração da Eucaristia com o povo, nós subimos para o café da manhã e, após o café, nos dividimos em diversas funções. Quem está na louça, lava a louça e aí por diante. Quem tem que cuidar em feira, cuida, hora de estudo, manutenção da casa, manutenção do claustro e tudo mais. Quando a gente percebe, já acabou o tempo da manhã e já está na hora da hora média para o almoço. O senhor está inserido na Secretaria Vocacional da província. Conta para a gente esse trabalho. o que é que o senhor desenvolve dentro dessa secretaria? Qual a importância? Tamanha a importância porque vai trabalhar diretamente ali com as vocações, com a manutenção da província, com aquela sucessão que vem lá desde ali, estudando ensinamento com o senhor, com o próximo. Qual o peso da responsabilidade de captar novas vocações para o Carmelo? É um desafio, não deixa de ser um grande desafio, principalmente para mim e para os outros meninos que somos junioristas ainda saboreando os primeiros anos da profissão religiosa, já ser responsável por acompanhar quem quer viver esse estilo de vida, mas, no mesmo tempo, é muito saboroso, compensador, digamos assim, vermos que a missão de Jesus não está ficando estática, sempre água nova está correndo, sempre a gente nova está chegando para querer dar continuidade a esse projeto do reino, a esse projeto tão bonito que foi iniciado a seus quase 800 anos, que a gente entende como ordem do carmo. Então, na pastoral vocacional, eu sou responsável pelo setor, o sertão, compreende ali o sertão da Paraíba, o sertão do Ceará, a região do Cariri, por ali, e nossos encontros são em Cariri Assu, uma cidade que fica ali próxima ao Juazeiro do Norte, que respira toda essa atmosfera devocional de Romarias e tudo mais, e a maioria dos nossos vocacionados lá também bebem dessa fonte, dessa espiritualidade romeira. Então, é uma experiência muito bonita que nós temos lá, é muito gratificante vermos e percebermos o número de vocacionados que nós temos nos demais setores, tanto o setor aqui do litoral que a gente se chama, que a gente se chama, Recife, Goiana, como o setor do sertão, Cariri Assu, sertão da Paraíba, sertão Ceará, e também a região Sergipe, Alagoas. Então, um número muito bom, graças a Deus estamos aí em torno de 50 vocacionados, temos oito agentes de pastoral, vamos assim, então, os encontros sempre com muita gente, sempre muito animados, gente nova, chegando empolgada para querer encarar, viver de maneira realmente entusiasmada a vida consagrada, isso para a gente é causa de muita alegria. São 50, em torno de 50, mas vamos supor, vamos rezar a Deus, melhor falando, que um jovem que está nos acompanhando agora, ele queira sentir desse sabor de ser carmelita, o que ele deve fazer, quem ele deve procurar, quais são as orientações que o senhor passaria para quem nos acompanha agora, e sente no fundo do coração esse desejo de também ser carmelita, tanto para um jovem, fale para a gente até que idade, quem pode se candidatar à função de vocacionado, a ser postulante, quais são essas etapas e o que fazer até chegar ao carmel? Então, quem tem a graça de morar numa das cidades que nós temos comunidade, em Recife, Goiana, outras cidades por aí que existe a comunidade do Carmo, não tem coisa melhor do que você se aproximar dessa comunidade e ali ir destrinchando e saboreando melhor essa espiritualidade, esse jeito, a partir das celebrações do contato com os frades, mas também acompanhando as nossas mídias sociais. Nós temos aí o Instagram da Pastora Vocacional Carmelita, então só seguir e nós temos ali tudo o que você precisar saber, o que quiser de pergunta, nós temos o WhatsApp Vocacional também que no Instagram já é disponibilizado, nós temos tantas outras maneiras também de querer se aproximar, conhecendo algum frade, entrando em contato com ele. Então, o jovem que se interessar por vir conhecer melhor, por querer experimentar melhor a vida carmelita, se morar em uma das nossas cidades que nós temos comunidades, ótimo, excelente, é só procurar o convento mais próximo, a comunidade mais próxima, tentar se inserir, se envolver na pastoral, da igreja, do convento, ter um contato maior com os frades, isso conta muito, conta demais. e também os que moram longe, o primeiro passo, seguir as redes sociais, acompanhando o Instagram, o WhatsApp, depois a gente pode disponibilizar melhor, o Instagram, vocação carmelita, também o WhatsApp, que por lá pode ser disponibilizado para esse melhor bate-papo, um meio de comunicação, um bate-papo mais direto, mais pessoal, e os jovens da faixa de 16, 17 anos que já quiserem iniciar o processo para a entrada só a partir da maioridade, só a partir dos 18 anos, então, preferencialmente que já tenha concluído o ensino médio e quiser experimentar se aventurar nessa vida religiosa, nessa vida tão bonita, nessa verdadeira aventura, e também não deixa de ser loucura, de amor por Jesus Cristo. Frei Carlos Mestre já tem um livro, que é uma outra figura, um outro inspirador grandiosíssimo para a minha vocação, Frei Carlos Mestre, um dos maiores exegetas bíblicos que nós temos vivos aqui no Brasil, um frado holandês que veio com seu ardor missionário e desenvolveu no Brasil um trabalho ímpar de animação bíblica que nós temos frutos até hoje como o SEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. Então, é uma alegria muito grande eu estar na mesma ordem do que o Frei Carlos Mestre também faz parte, esse homem que eu admiro tanto, e ele tem um livro que se ajusta justamente com Jesus na contramão, a vida religiosa consagrada é chamada na contramão desse mundo, porque o mundo prega tantas coisas, tantos ismos, tantas situações que querem abafar que o reino já aconteça entre nós, a vida religiosa diz, não, o nosso caminho não é aqui, o nosso caminho é ao contrário. Então, é interessante, não deixa de ser uma aventura e também uma loucura querer ir de contra ao mundo, não é? É verdade. Frejão, o senhor falou muito agora sobre o senhor, sobre sua vocação, como surgiu, sobre a vida em comunidade, sobre a oração, entrou em outros méritos das suas atividades pastorais dentro da província. Há quantos anos o senhor reside aqui na igreja, na Basílica do Carmo de Recife? Aqui na comunidade do Carmo, eu cheguei no início do ano passado, após a minha profissão religiosa que foi em Sergipe, na cidade de São Cristóvão, depois de um ano noviciado, vim morar aqui. E é um dos melhores momentos da gente na concretude e de maneira em massa vivermos essa experiência de ser carmelita, presençorante, profética e missionária, não para a gente, mas no meio do povo. Nunca trancafiado, nunca escondido, nunca detendo essa beleza só para a gente, mas esparramando-a no meio do povo, no meio dos pobres, é para isso que nós somos chamados. do povo. Obrigado.